Já cheguei, já passei na pré-consulta, passei na pré-consulta e aí eles mediram minha pressão e me pesaram. Eu tô com 75,7kg, deu mais de 1kg, duas semanas atrás, o ideal é 1kg por mês, mas em minha defesa eu acho que a roupa que eu tô hoje é mais pesada do que a roupa que eu tava do outro dia, então eu acho que a roupa pesou um pouco mais. Mas deu mais de 1kg aí que eu engordei nesses últimos 15 dias, a pressão deu 11 por 7, tá ok? E aí agora eu tô aguardando a doutora chamar pra passar mesmo pela consulta. As crianças estão aqui causando. Essas são as coisas, Cindy. Tudo bem. É pra criança ou tia? O único incômodo que eu tô tendo é azia, bastante azia. Não é de criança, mas criança pode sentar. A sua terceira instação, né? Isso. Mas você tá tomando alguma coisa pra zia? Não. Tá. O que que eu poderia tomar? Eu tomo leite. Quando tá muito azia, eu tomo leite gelado, que é o que ajuda a aliviar mais medicamento. Tá. Pode tomar aquele hidróxido de alumínio, posso deixar. Tá. Tá bom? Tá bom. Perfeito. Ok. Não, então sobe lá. Vai tentar comer menos quantidade de comida mais vezes, tá? Por causa do volume mesmo, pode dar azia mesmo. Então, não comer e deitar depois, tá? Comer de menos quantidade, tá? Às vezes ajuda. Tá, ok. Pra não encher tanto a barriga. Pra não ficar dando refluxo. Aí come mais vezes no dia. Isso. Tá. Menos quantidade. Tá bom. Parece de criança, tia. Parece, né? Me quema. Tá calculando pelo... Primeiro tração, né? Isso. Deu três semanas de diferença, tá? Deu M. É esse aqui, né? De 31 do 3, nove semanas. Isso, quando eu fiz tava com nove semanas. Trinta semanas exatamente, hoje, né? Amanhã. Não. Amanhã. Aqui tava 31 semanas? É, pela D.U.M. Aham. É, pela D.U.M. seria. Deu três semanas a mais. Tá enxando a perna? Não. Não, não tem diferença. Mãe, por que eu tenho que sentar lá ou aqui? Porque a mãe tem que ficar perto aqui, a da doutora. Deixa eu vou anotar aqui. Aqui também é a perna da doutora. Não. Você fez o teste oral? Porque eles tomaram aquele líquido. A curva glicêmica? Fiz? Vou pegar ele, deixa eu ter em outro laboratório, tá? Ah, tá. E aí, gente! Ah, tá mexendo. Ele mexe e sai. Ó. Eita, pica. Sentiu? Ele mexeu? Eu vi. É? Você viu? Fugiu. É, fugiu. Tô fugido. É. Eu esqueci de usar a barriga médica. Já sabe? Fugiu. Tenta a barriga, já não gosto da médica? Já em casa, gente. Estou com sono. Vocês não têm noção. Grávida. Acordei seis horas da manhã. Grávida fazendo sono, né? Acordei seis horas da manhã, gente. Pra chegar lá às sete horas. A consulta estava marcada pra sete e meia. Fui atendida às sete... Não, já era oito e pouquinho. Porque a doutora chegou atrasada, né? Se a gente atrasa, eles não atendem. Mas aí, quando a gente vai no horário, eles atrasam. Bacana. Mas aí, deu tudo certo. Cheguei em casa, era nove e meia da manhã, já. Acordei seis horas, cheguei nove e meia. Aí, a gente chegou tomando café da manhã. Mas deu tudo certo. Passei com a doutora, me consultei. Como eu falei pra vocês, aí engordei... Deixa eu ver aqui. Um quilo. Mas a doutora não falou nada. Então, tá tudo certo, né? Eu acho que agora, nessa reta final, eu vou engordar tudo que eu não tinha engordado ainda, né? Tudo que eu demorei pra engordar, eu vou engordar agora. Então, tô com sessenta e cinco quilos e setecentos. Na última, eu tava com sessenta e quatro e trezentos. Então, deu um quilo e quatrocentos gramas. Nossa, quase um quilo e meio. Mas eu acho que a roupa pesa um pouco, né? Mas a pressão tá ok, tá tudo bem com o baby. Vocês ouviram aí, né? O coraçãozinho. Tá cento e quarenta e dois batimentos por minuto. Então, tá ok. Ai, que coisinha mais gostosa. Dessa vez, não esqueci de falar pra doutora sobre a azia. Então, eu falei pra ela ali, ela não passou um remédio? Que é esse aqui, ó. Eu acho que dá até pra... Eu até gravei a hora que ela falou pra mim. Que é hidróxido de alumínio. Que ela não passou. E aí, eu posso tomar cinco ml depois da refeição. Se eu tiver azia, no caso, depois da refeição. Aí, ela me deu umas dicas, né? Pra comer pouco. Comer menos quantidades, mais vezes. Né? Então, aí que aí não pesa tanta comida. E aí, não dá azia. E pra evitar de deitar depois de comer e tudo mais. Que essas coisas ajudam a aliviar a azia. O resultado dos exames saíram. Todos os exames que eu fiz. Tanto os de sangue, quanto os de urina. E também o da curva glicêmica, gente. Graças a Deus. Deus é bom. Obrigado, meu Deus. Graças a Deus, não deu nenhuma alteração no meu exame da curva glicêmica. Nem em jejum. Nem depois de tomar a primeira hora do líquido. E nem depois de duas horas. Todos deram abaixo do limite, né? Então, todos ficaram abaixo. Então, graças a Deus. Não estou com diabetes excepcional nessa gravidez. Né? Graças a Deus. Então, estou mais tranquila agora. Que essa era a minha preocupação, né? Como eu já estive na Dutel. Então, graças a Deus, nessa... Não deu nenhuma alteração na minha glicemia. Aí, passou o sorriso. Ah! Eu falei pra vocês que eu tinha uma ultrassom. Né? Que eu tinha uma ultrassom agendada. Só que eu perdi essa ultrassom. Não consegui fazer. E aí, ela pediu pra agendar de novo. Porque eu já estou com 30 semanas. Quer dizer, amanhã, né? Eu faço 30 semanas. Então, eu preciso fazer. Eu preciso fazer a ultrassom no terceiro trimestre. Então, ela já pediu de novo. Aí, eu estou aguardando eles agendarem e me ligarem. Aí, marcou o retorno pra 15 dias, né? Pro mês que vem. Vou ter consulta de 15, 15 dias mesmo agora. Depois de toda semana. E a única coisa, assim, que ela falou que é uma preocupação, assim, entre aspas, né? Que a gente precisa ver certinho. É a questão do tamanho do bebê. A altura uterina minha, ela mediu, deu 25 centímetros. Tá do mesmo tamanho da última consulta. E era pra estar maior, né? É pra crescer, né? É pra aumentar conforme a gravidez vai passando. Estou de 30 semanas, então era pra estar maior. E aí, ela falou que pelo, né? Pela altura uterina, o bebê tá menor do que o esperado. Então, ela falou que pra eu fazer a ultrassom sem falta. Pra eu não perder, não faltar nessa ultrassom. Pra confirmar se o bebê tá menor mesmo do que deveria, né? Enfim, pra ver se tá tudo bem e tudo mais. Tá tudo bem, o coraçãozinho tá batendo e tudo mais. Só que aí, precisa ver se o bebê tá realmente menor do que era pra estar. Tá desenvolvendo menos do que o esperado, né? Então, assim, é meio que uma preocupação, né? Ela falou... Aí, ela, tipo assim, ela não me preocupou. Porque vai confirmar na ultrassom. Mas é uma suspeita, né? Que ela tá por causa da altura uterina, que já deveria estar maior. Não tá, então... Parece que o bebê tá menor do que o esperado. Então, a gente vai fazer a ultrassom. Na ultrassom, a gente vai ver, né? A gente vai confirmar. Vamos ver se o bebê tá menor mesmo. Enfim, aí a gente vai ver o que vai precisar ser feito, né? Se for o caso. Logo eu, que tive um bebê gigue... Tô com um bebezinho pequeno agora aqui na barriga. Eu falei que eu queria um bebê pequeno, mas eu não queria que fosse menor do que, né? O certo. Eu queria que fosse um bebê pequeno, mas no tamanho ok, né? Mas vamos ver, né? Vamos fazer a ultrassom pra ver. Aí, na ultrassom, a gente vai confirmar. A gente vai ver se realmente tá menor. Né? Se... Enfim, a gente vai ver o que vai precisar ser feito alguma coisa, né? E aí eu vou compartilhando com vocês, né? Então... Mas fora isso, tá tudo bem. Né? Foi só isso mesmo que ela falou, que eu preciso muito fazer essa ultrassom pra ver como que tá. Mas é isso, gente. Fora isso, é isso. Fora isso, é isso. Tá tudo bem. O bebê tá bem. Ouvimos o coração. É... Meus exames deu tudo ok. Graças a Deus. Então, né? Tudo certo. Vou fazer a ultrassom. Vamos ver o que vai dar. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Vai tá tudo bem com o baby. Vai tá com o peso certo. Com o tamanho certo. Se Deus quiser. Talvez só meu útero mesmo, que esteja muito baixo. Não sei, né? Vamos ver. Vamos ver e eu vou compartilhando com vocês. É... Agora eu tô aqui com essa pia aqui. Com louça. Pra eu lavar de ontem. Porque ontem à noite não lavei. Então ficou aí, né? Pra eu lavar. Tem que guardar esse pote de queijão aqui que eu tava tomando o café da manhã. Tem que limpar o fogão também. É bom que já tem o almoço pronto, pelo menos, pra gente. E aí também eu tô lavando roupa. Então eu tô com esse monte de roupa aqui que eu tenho que separar. Mas aí eu vou separar depois, na hora que eu for pôr na máquina. E eu tô com a máquina já cheia aqui. Que eu já tô batendo aqui o jogo de cama. E... Sujou a minha máquina. Nossa, tá vendo? Ali dentro. Eu preciso fazer uma lavagem nela. Não tava assim. Tudo bom? Queria. Senão vai sujar tudo minhas roupas. Mas aí tá lavando aqui, isso aqui. Depois eu vou pôr esse monte de roupa aqui pra lavar. Tem que separar as brancas, as coloridas e das pretas. E vou lavar isso aí. E aí também tem a bagunça, gente. Precisa organizar também a casa. Passar uma vassoura. Tem que organizar ali. E também precisa arrumar aqui, ó. O quarto. Nossa, eu vou começar pelo nosso quarto, ó. Aí das crianças também. Eles vêm aqui no quarto, acende a luz, não apaga. Né, lindos? Deixa eu abrir a janela aqui. Também preciso arrumar, né, a cama deles. Porque como a gente saiu cedo, né, arrumei. Aí eu só tirei o colchão daqui pra poder sentar lá na sala. E aí ficou assim. Mas tem que arrumar. E o nosso também, né, que eu também não arrumei. Então, vou começar aqui arrumando essa cama. Né, arrumar a cama. A gente dobrar as roupas. Colocar o que for pra lavar, já pra lavar. Tem que guardar esses brinquedos deles aqui. E depois passar uma vassoura, né. Então, eu vou abrir aqui também. Então, vou começar aqui pelo quarto. Depois eu vou lá pra... Pra cozinha. Deixa eu abrir aqui também. É que eu só deixo fechado assim. Porque senão fica entrando muito vento. Mas eu vou começar por aqui. Depois eu vou... É... Aí eu vou indo lá pra cozinha. E aí E aí Eu vou pegar a flashlight, a blanket, and a mat. É uma real aventura, a trail you're looking at. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí Você não quer até o rapunzel Não? Não? Meu Deus, o que você quer? O que você quer? E aí? Ai, peraí que a mãe E aí E aí, filha? E aí E aí, gente, olha isso E aí, eu vou fazer o papazinho E aí, eu vou fazer o que eu tenho E aí, tá aqui, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou fazer um ovo mexido, oi, ovo mexido, oi... e eu termino de limpar a cozinha, né. Lavar a louça e limpar o fogão, mas pelo menos a casa tá limpa já, né. Só isso que tá faltando. E o Theo tá querendo ficar resfriado, gente. Tá espirrando bastante e o olhinho dele tá começando a dar remela, sabe, de secreção, né, que começa a sair pelo olhinho. Eu vou fazer lavagem nasal nele pra não piorar, que aí limpa, né. Lavagem nasal é muito bom, que aí vai limpando o nariz. E aí... E aí... Gente, a memória da pessoa, meu Deus. E aí não vai pra frente, não piora o resfriado, né. É isso que eu ia falar. Então eu vou fazer lavagem depois no narizinho dele com um sorinho fisiológico pra limpar também, porque ele tá fungando muito e é ruim, né. Incomoda pra caramba quando a gente tá com o nariz congestionado. Então eu vou... Ele deixa eu fazer lavagem de boa, graças a Deus. Então eu vou fazer pra melhorar. E espero que, né, não comece a dar febre e não vá pra frente esse resfriado, né, porque ninguém merece, gente, filho doente, né. Ninguém gosta de ver o filho doente, então... Espero que não piore. Tá pronto, gente, ó. Dá pra eles almoçar. Ovo, arroz, feijão e salada. Tá, ó, Fili, ajuda a mãe aqui. Pega aqui que a mãe tá com uma mão só. Segura. Isso. Senta lá, Théo, pra você papar o seu também. Tá bom. Senta aí, Théo. Eu vou dar porque eu já papei. Então, agora eu consigo dar. Tá gostoso? Gostoso, Théo? É, porque você é maior, você come mais, né? É. Se bem que o Théo come um monte, né, Théo? Por isso que tá gordinho. Quem tá gordinho? Eca? É carninha? Hum, mas olha. Vou dar almoço aqui pra eles, gente, rapidinho. Tchau, tchau. Gente, vou mostrar pra vocês. Tô no meio de uma contração de treinamento. Olha isso aqui. Parecendo pedra, barriga. Dura que só. Gente, fica muito dura a barriga. Fica muito dura. Nossa, como incomoda. Acho que a posição também que eu tô aqui sentada não tá muito favorável, né? Ela tá passando. Começa a ficar mais mole. Tá vendo a diferença? Conforme começa a passar, nem precisa fazer muita força, ela já afunda. Gente do céu. Mãe, deixa pra mão. Neném, Théo. Oi, neném. Tá dura. Tá dura? Agora tá passando. Agora já melhorou. Você tá doido. Tá incomodando já, hein? Essas contrações. Sim, sem dor, né? Só incomoda a mesma pressão que faz. Mas tá bom. Ai, que amor. Nossa, meu Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Se não, fica na máquina, amanhã eu estendo e amanhã também eu termino, né, de lavar o restante, porque aí hoje eu não vou lavar as pretas e as toalhas hoje não, deixo pra amanhã. Mas já foi metade, então já tá bom. Dei um banho nas crianças agora. Ai, tem que guardar essa coberta. Né, filha? Tá cheirosa. Tchau, olha aqui, pessoal. Tomou banho? Sim. Sim, agora é cinco horas. O Breno daqui a pouco tá em casa. Pé! Que isso? Tem um negócio de água. Pé, eu dei banho e lavei o narizinho dele com soro, tá escorrendo bastante, como eu falei pra vocês. Mãe. Peraí, filha. Aí eu lavei, limpei o olhinho dele, tava cheio de remelinha. Aí vamos ver se vai melhorar. E a Pietrinha tá bem, né, filha? Espero que continue assim, né? Mãe. Ah, fala. A minha tia me deu de presente, esse é mais de água de brincar. É, água de brincar, né? Fica chacoalhando a água, depois eu vou beber, tá todo chacoalhado a água. O que que é esse? O que que é isso? Tata. É da Tata? Muito bem, é a sapato da Tata. Seu lindo. Não. Ai, esse é o seu? Seu. Meu. Meu. Seu. Do teu. E esse? De quem é? De quem é esse? Pra quem você tá olhando? Tata. Pra Tata, muito bem. Esse. E esse? Esse. Do teu. Ah, você é muito inteligente, você é muito sabido. Esse é do teu também. É. E aí, gente, eu já limpei o fogão, ó, só ficou a panela do feijão ali, o restante da louça eu lavei tudo, as outras panelas que esvaziou também lavei. É, eu já forcei demais hoje, eu acho. Fiz bastante coisa, né? É, dar banho nas crianças pra mim é uma maratona, é uma, assim, uma baita atividade física. Porque tem que abaixar, né, pra lavar eles e ficar abaixando e levantando com a barriga é ruim, com o barrigão, né? E depois tem que pegar eles no colo, pra pôr na cama, pra trocar, enfim. Pra mim é uma maratona. Nossa, aí eu dei banho neles, fora que eu já tinha feito as coisas, então eu tô começando a sentir uma dor aqui, assim, ó, já nas costas. É, então eu vou parar um pouquinho. Até porque eu acho que agora, agora não tem nada pra fazer mesmo. Agora, já te dou, peraí. Agora, tem que fazer a janta, né, mas aí o Breno faz pra gente. Falo pra ele fazer, ele faz a janta pra gente, nem sei que a gente vai jantar. Mas aí ele faz a janta pra gente, e aí pelo menos ele vai chegar à casa e vai estar limpinha, tá de boa, né? E é isso. Aí eu vou dar uma descansada agora, porque, nossa, forcei, cansei bastante. Olha, gente, como eu falei pra vocês, o Breno fez a janta pra gente hoje. Arroz, feijão, aí eu pedi pra ele fitar linguiça, e aí ele fez salada também, de repolho com tomate, e aí ele fez almôndega pra ele e pras crianças. Cadê, amor, o seu pratinho de princesa? Dá pra ver as almôndegas? Não. Seu? Você tá comendo? Hum? Não quer mostrar o seu pratinho de princesa, não, pessoal? Ai, o pratinho pequenininho? Olha a serra, gente, do Japi. Mas olha aqui, ele fez almôndegas com molho, e aí ele colocou pras crianças, né? Mas aí eu queria comer linguiça, então vou comer linguiça. E aí a gente vai jantar agora assistindo Masterchef, pra variar um pouquinho, né? Gente, já jantamos, eu já tomei banho, né? Já tô de pijama, tomei banho antes de jantar, porque eu tava já com bastante dor, tava sentindo bastante dor. Aí eu fui tomar um banho pra dar uma relaxada, né? Chuveiro, fiquei um tempão lá no chuveiro. Aí eu saí e tomei um buscopan, porque tava começando a doer bastante aqui, sabe? Assim, atrás. Então eu tomei um buscopan pra aliviar. Ajudou um pouquinho, deu uma aliviada. Mas aí agora eu tô, né? Aí a gente jantou e eu fiquei deitada aqui. Tô tentando achar uma posição que fique confortável, porque não tem mais posição confortável. Nada fica bom, tô cheia de almofada aqui, travesseiro nas costas, com dois travesseiros, duas almofadas pra ver se alivia, se fica mais confortável. Mas é difícil, né? Agora nesse estágio da gravidez, tipo, não tem posição, né? Que fique confortável. Todo jeito que a gente fica, fica ruim, né? Digamos assim. Mas aí a gente tá... Vamos ficar de boinha agora. As crianças jantou. O Theozinho tava... Começou a ficar febril. Eu medi a temperatura dele, deu 37.4. Só que aí eu medi agora de novo, deu 37.2. Então, não tá subindo. Então, eu vou esperar. Vou continuar medindo pra ver se vai subir. Se subir, eu medico ele, né? Vamos ver, né? Espero que não. Mas vamos ver. Depois eu atualizo vocês, né? Se por um acaso ele der febre. Eu tava comentando com o Breno sobre o que a pediatra falou, né? Sobre a altura uterina, né? Sobre o tamanho do bebê. E eu fui pesquisar na internet, né? Melhor sobre. E aí na internet fala, né? Que a altura uterina é medida pra acompanhar realmente o crescimento do bebê. Então, ela tem que bater de acordo com as semanas. Ou até 3 semanas. Ou até 3 centímetros a menos. Então, por exemplo. Eu tô de 30 semanas. Poderia dar até 27 centímetros. Só que aí deu 25. Então... E na última consulta tava 25. Então, tipo, não aumentou nada. E conforme as semanas vão passando, tem que aumentar, né? Que o bebê vai crescendo. É a forma que eles têm de medir. De ver se o bebê tá crescendo e tudo mais. Sem ultrassom, né? Então... Por isso que toda grávida, toda gestante, em toda consulta, faz essa medição da altura uterina. E aí o meu deu abaixo, né? Então, por isso que realmente ela pediu outra ação pra ver se o bebê tá menor mesmo. E aí eu vi na internet que pode ser vários fatores. Né? E tem alguns que já deixam a gente preocupada, né? Mas tem um que falou que... Que pode ser só um bebê pig. Né? Que um bebê pig é um bebê que é pequeno para idade gestacional. Né? Isso significa o P e G. No caso tem o GIG, que foi o TEL, que é o grande para idade gestacional. E tem o pig, que é o pequeno para idade gestacional. São bebês que nascem pequenininhos, né? Então, pode ser que o baby seja só um bebê pig. Que ele só seja pequeno mesmo. Mas não quer dizer que ele não tá se desenvolvendo bem, nem nada. Só que ele vai ser um bebê menor do que... Né? Os bebês... Do que o tamanho comum, sabe? O tamanho esperado. Pode ser que ele nasça com menos de 3 quilos ou algo assim, sabe? Mas, enfim, né? É o que tá na internet. Não tá nada confirmado em relação ao baby 3, né? Porque vamos ter que fazer a ultrassom mesmo para ver. Na ultrassom o que vai dar. Se na ultrassom vai estar menorzinho mesmo, né? E tals. Como eu falei para vocês, eu fiz bastante esforço hoje. E eu achei até que minha barriga deu uma baixada. Mas talvez seja... Sei lá, talvez a posição do bebê, né? Não sei. Mas vamos ver. Vamos acompanhando aí. Mas tá tudo bem. Ele tá mexendo pra caramba, né? Então, tá tudo certo. Aí, qualquer coisa, né? Qualquer sinal de alerta, né? Eu vou pra maternidade e tal. Mas tá tudo bem. Então, a gente vai fazer ultrassom mesmo. Só pra ver como que tá. Se vai precisar tomar algum cuidado ou não. Mas é isso, gente. O Breno acabou de tirar as roupas, as coxas lá do varal. Jogou aqui na cama. Pra ele dobrar. Aí, acredito que ele vai estender o que terminou de bater na máquina. Eu acho. Porque eu nem estendi, gente. O que eu botei pra bater. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui já. Porque agora a gente já vai descansar mesmo. Eu tô bem cansada. Dá pra ver pela minha cara que eu tô bem cansada. Porque a gente pôdeu 6 horas da manhã, né? Já é quase 10. Então, a gente já vai... Já vou ficar de boinha aqui. Esperar as crianças dormirem. O Teozinho dormir. Pra dormir também. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Eu vou atualizando vocês aí nos próximos vlogs, tá? Quando eu for fazer ultrassom, eu mostro pra vocês. Também sobre o Teozinho. Se por um acaso ele tiver febre, né? Eu atualizo vocês amanhã. No vlog de amanhã. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixa o seu like. Não o quê? Não. O quê? Não. Não o quê? O que foi? Não. Não quer dormir? Não. Você não quer mimi? Não. Olha, gente. O olhinho cheio de remelinho. O nariz também. Cadê a fralda? Pega a fralda pra limpar o nariz. Opa! Pessoal, fala boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Vem cá, Téo. Pera aí, filha. Deixa eu limpar o nariz do Téo. Olha, vocês... Boa noite. Vem cá, Téo. Fala boa noite, filha, pro pessoal. Boa noite. Fala boa noite. Boa noite, mãe. Meu dedo e céu tem coisinha no olho aqui. Deixa a mãe tirar. Pronto, 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 pronto. Boa noite. Joga beijo, pessoal. E o beijo da Tata. Linda. Muitos de beijos. E não esquece de deixar o like, né? Como eu tava falando, que ajuda muito na divulgação do canal, pra eu saber que você gostou também. E se inscreve no canal se estiver chegando aqui agora, fazer parte da nossa família. E me segue no meu Instagram também, que é Cindy Melanderline. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.